Em 38º, processo 48500-4801-2011-09, autorização para a empresa central bioenergética Inervale S.A. estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica UTE Inervale, com 30 mil kW de capacidade instalada, localizada no município de João Pinheiro, no estado de Minas Gerais. Relator e diretor, Romeu Donizete Rufino. Em 8 de setembro de 2011, a empresa central bioenergética Inervale S.A. requeriu autorização para estabelecer-se como PI, mediante a implantação e exploração da UTE Inervale, com 30 mil kW de potência instalada e 28.500 de potência líquida, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como combustível. Em 8 de dezembro de 2011, Inervale complementou a documentação necessária para a obtenção da outorga requerida. Em 15 de março de 2012, a SCG fez a análise do assunto e concluiu favoravelmente pela emissão do ato autorizativo, conforme consta da nota técnica 113-2012 da SCG. Minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral. É o relatório. Procuradoria. Com o fundamento no artigo 6º da Lei nº 9.074, bem como na instrução processual, opino pela emissão da resolução autorizativa e pleiteada. Então, a Inervale encaminhou toda a documentação necessária exigida pela Resolução 390-2009, atendendo os requisitos de qualificação jurídica e técnica e comprovando sua regularidade fiscal. Também não foi identificada inadimplência ou penalidade imputada no âmbito da ANEL. Assim, não há óbvio a emissão da resolução autorizativa referente à implantação e exploração do empreendimento em tela. Nos termos da Resolução Normativa 77-2004, alterada pela Resolução Normativa 271-2007, a empresa tem direito ao percentual de redução de 50% a ser aplicado na TUSTI-TUSDI, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada por utilizar como combustível biomassa. considerando que o empreendimento não comercializou energia no ambiente de comercialização regulada, não faz uso de bem público e nem se conectará à rede básica, a ECG não identificou a necessidade de constar o cronograma de obras no ato de outorga, ficando referida a referência à data de início de operação comercial restrita ao CUSDI e ao CCD. Finalmente, observa-se dos autos que, segundo as informações prestadas pela própria empresa, as obras da UTE e Enervale foram iniciadas sem autorização necessária por parte da ANEL. Segundo o cronograma apresentado, a implantação da usina já havia sido iniciada meses antes da solicitação da autorização. Nesse sentido, o presente ato não exime a empresa de sua responsabilidade por este fato, estando sujeito à penalidade prevista na resolução 63 de 2004. Passa o dispositivo com base no exposto do que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa conforme o minuto anexo que visa a autorizar Enervale a implantar e explorar a UTE e Enervale sob o regime de produção independente de energia, com potência instalada de 30.000 kW e potência líquida de 28.500, bem como as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. Também estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado aos encargos da TUSTI e TUSDI, decidindo na produção e no consumo da energia comercializada, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, a vigorar a partir da publicação da resolução autorizativa. Eu voto. Que discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A UTE decidiu autorizar a Enervale a implantar e explorar a UTE e Enervale sob o regime de produção independente de energia, com potência de 30.000 kW, com os detalhes colocados.